Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vou falar sobre compensação, correção do erro angular em uma poligonal fechada Utilizando os ângulos medidos Depois eu faço o vídeo mostrando a correção do erro angular Aplicando essas correções nos azimuts dos alinhamentos Então vamos lá A gente viu no vídeo anterior Que para calcular o erro angular de uma poligonal fechada Utilizando os ângulos internos A gente tem o que? Olha só O erro angular A gente viu que o erro angular vai ser igual ao somatório dos alfas is Que são os ângulos internos medidos Menos 180 Que multiplica N menos 2 Isso para ângulos internos Então, olha só Qual que é o somatório dos alfas is? Dos ângulos internos Eu vou ter que somar Então eu vou ter que somar este ângulo Olha só, este ângulo daqui Vou ter que colocar em vermelho aqui para vocês Vou somar este ângulo Vou somar este ângulo Este ângulo E este ângulo Né? Só um somatório Dos ângulos internos Aqui deste polígono Desta poligonal Fechada É... Então Tá? O somatório aqui Olha só Dos alfas is Vou colocar aqui Vai ser Vou usar a calculadora aqui Então eu vou fazer o seguinte Vai ser Este primeiro ângulo O alfa aqui Em P1 64 graus 34 minutos 31 segundos Então dá igual Olha só Dá 64 graus 34 minutos E 31 segundos Mais Este outro ângulo daqui Ó Tá? Mais 112 graus 51 minutos 48 segundos Tá? Mais Agora este ângulo daqui Ó Em P3 79 graus 20 Minutos E 50 Segundos Tá? Que é este ângulo daqui Ó Agora Ó Vou somar aqui O último ângulo Que é este daqui Ó Mais 103 graus 12 Segundos 12 segundos 12 minutos E 39 segundos Tá? Então 103 graus 12 minutos E 39 segundos Então Somado todos os ângulos O resultado final Dá 359 graus 359 graus 59 minutos E 48 segundos Então O erro angular Vou colocar aqui ó Somatório de alfa I Somatório aqui Dos alfas Né? Que os ângulos internos Vai ser igual 359 graus 59 minutos E 48 segundos E 48 segundos Então O erro angular Vai ser igual 359 graus 59 minutos E 48 segundos E 48 segundos Menos 180 Tá? Que multiplica o que? N N é o número de ângulos medidos Foram 4 Ó Né? Foram 4 ângulos Então Vai ficar o que? 4 Menos 2 Então Somatório do erro angular Vai ser igual O erro angular Desculpa Tá? 359 graus 59 minutos E 48 segundos Menos o que? Olha só 4 menos 2 2 Vê 180 360 graus Ó 0 Minuto E 0 Segundo O erro angular Então Vai ser igual Olha só É Se eu fizer 359 graus 59 minutos E 48 segundos Menos 360 graus Repare que Esse valor aqui É menor que 360 graus Então Foi um erro Para menos Tá? Se tivesse sido Maior que 360 graus Esse somatório Seria um erro Para mais Então Vai ser o que? Menos o que? 0 grau 0 minuto E 12 segundos Tá? Agora É A gente tem a correção Tá? A A correção Desse erro angular Mas antes de aplicar Essa correção A gente tem que fazer O seguinte Você tem que verificar Se esse erro angular É menor que uma tolerância Estabelecida Porque se esse erro angular Cometido for maior Que a tolerância Você vai ter que refazer Essas leituras Tá? Você vai ter que voltar ao campo E refazer Você não pode seguir Porque é um critério de qualidade Então o erro Olha só Angular Tem que ser menor Que que é uma tolerância Estabelecida Tá? Isso é condição Tá? Para poder Verificar Fazer o que? A correção Aqui Ou a distribuição Tá? Do erro angular Tá? Nos ângulos medidos Então aqui Tá? Eu vou Fazer o seguinte Vou Isso Vou pegar aqui Ele só Então a correção Esse T aqui É a tolerância Tá? Tolerância Para o erro Angular De Fechamento Ele vai variar Ele vai Ele varia Em função aqui Da finalidade Do levantamento Tá? E normalmente Essa tolerância É dada Né? Por exemplo Para um valor angular Tá? Por exemplo 5 Tá? É Minutos Vezes Raiz de N Tá? N é o número de vértices Agora Esse valor aqui Olha só Ele varia Tá? Ele Ó Variável Beleza? É lógico Que esse valor aqui Varia também Dependendo Do 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 número de vértices De ângulo De vértices Ou de ângulos medidos Mas Vamos supor Que para 4 N igual a 4 Esse valor aqui Se eu colocar ele menor Por exemplo Se fosse Em vez de 5 minutos Se fosse 5 segundos Ele A tolerância O valor Seria menor Ou seja Eu poderia Errar menos Tá? Eu seria mais restritivo Beleza? Então Sempre prestar atenção O seguinte O erro Angular Cometido É melhor Que o valor Da tolerância Estabelecida? Sim Então eu posso Continuar Eu posso Fazer o que? A correção É Aplicar a correção Do erro Angular Então A gente vai fazer O seguinte A correção Do erro Angular Então essa correção Vou colocar aqui Erro angular Vai ser igual Que Menos o erro Angular Dividido por N Tá? Então A correção Do erro Angular Repara o seguinte Que tem o sinal Contrário Ao erro De fechamento Tá? Angular Então vai ficar O que? Menos Menos Vai ficar Menos Olha só Menos o que? Zero Grau Zero Minuto E doze Segundos Dividido Por N N É o número De ângulos Medidos São quatro Então A correção Do erro Angular Vai ser igual O que? Olha só Menos com menos Dá mais Doze Dividido por Quatro Três Então dá Zero Grau Zero Minuto E três Segundos Tá certo? Então essa é a correção Que eu tenho que aplicar Aqui em cada ângulo Medido Tá? Então É Como esse erro Angular Olha só Como esse erro Angular Como esse valor Aqui foi menor Que o valor Que deveria dar Repara que eu vou ter Que aumentar Esses valores Angulares Aqui de forma Que chegue Aqui Nos trezentos Sessenta graus Então Mais uma vez Vai somar Porque a correção Tem um sinal Contrário Ao do erro De fechamento Então Repara o seguinte É Eu vou somar Neste ângulo Daqui Mais o que? Três segundos Neste ângulo Aqui eu vou somar Mais três Segundos Neste ângulo Aqui eu vou somar Mais três Segundos E neste ângulo Eu vou somar O que? Mais três Segundos Quatro Vezes três Doze Então agora Vou repetir Olha só Qual que é o somatório Repare que É Vou fazer aqui Para vocês Aqui O ângulo Corrigido Vai ser igual O ângulo Corrigido Vai ser igual O ângulo Medido Mais a correção Do erro Angular Repare Se esse valor Aqui for Negativo Vai ficar Mais com Menos Menos Como esse valor Aqui é positivo Vai ficar Mais com Mais Mais Certo? Então Se eu somar Este ângulo Medido Aqui Mais três Segundos Dá o ângulo Corrigido Este ângulo Medido Mais três Segundos Esse ângulo Medido Mais três Segundos Que é a correção Do erro Angular Vou ter o ângulo Corrigido Este ângulo Aqui que é medido Mais a correção Do erro Angular Vou ter o erro O ângulo Corrigido Este ângulo Medido Mais a correção Do erro Angular Dá o ângulo Corrigido Então agora Olha só Eu vou Somar Né? Vamos aplicar Aqui Vamos calcular Aqui os valores Corrigidos Então o primeiro ângulo Alfa em P1 Vai ficar 64 graus 34 minutos 30 Olha só 31 Mais três 34 segundos Então 34 Segundos Igual Né? Tá aqui Mais o que? Repara 112 graus 112 Graus 51 minutos 51 minutos Mais o que? Olha 48 segundos Mais três segundos Dá 51 segundos Então 51 Segundos Mais Vai ficar 79 graus 79 graus Que é o ângulo Em P3 79 graus 20 minutos E 53 segundos 53 segundos Por que? Porque 50 segundos Mais a correção Do erro Angular Né? Então eu estou fazendo Uma compensação Aí Dos erros Tá? Então eu estou distribuindo Esse erro De forma igualitária Em todos os ângulos Medidos Da minha poligonal Topográfica Então Olha 60 70 E 60 E 79 graus 20 minutos E 53 segundos Mais Mais Agora 103 graus 103 graus Opa 103 graus 12 minutos 12 minutos Agora 39 segundos Mais 3 segundos Então 42 segundos E 42 segundos Por que? 42 segundos 39 segundos Mais 3 segundos Tá? Então Esse somatório É igual 360 graus Beleza? Então Repara o seguinte Que O somatório Aqui Dos alfas I Né? Dos alfas Vou colocar aqui Somatório Ó Somatório Deixa eu ver se está aparecendo Tá Somatório aqui Dos alfas I Corrigidos Foi igual A 360 graus Zero minuto E zero Segundo Então Pessoal Olha só Somatório Né? Vou colocar aqui Ó Deixa eu ver onde fica melhor Aqui Isso O somatório Aqui Do alfas I Corrigido Foi igual Que A 180 graus Tá? Que multiplica 4 Menos 2 Tá? Então O erro angular Seria igual a 0 grau Zero minuto E zero Segundo Ou seja Você realizou A Distribuição Aqui Do erro Angular Você realizou A compensação Aqui Do erro Angular Isso foi possível Por quê? Porque o erro Angular Cometido Foi menor Que a tolerância Para esse erro Angular Tá certo? Então uma forma De 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 Realizar A compensação Distribuição Do erro Angular É essa A outra É distribuir Nos azimuts Calculados Tá certo? Isso aí eu Mostro No próximo Vídeo Para vocês Tá? Se você Gostou do vídeo Tá? Se te ajudou Compartilhe aí Com seus colegas E Escreva aí Nos comentários De onde você é Forte abraço Até mais Tchau 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 Tchau